Olá pessoal ligado no canal, é o Fernando Carrel mais uma vez falando as notícias do braço pra vocês, não é? Essa madrugada muita gente foi pega de surpresa com uma operação policial, nenhuma banca foi montada, em nenhuma rua, tanto a Tisca, a mais movimentada, Rodrigues dos Santos, que também tem um movimento grande, Hahnemann, todas as ruas que tem em feira de rua, na praça, Padre Bento, nenhuma delas você encontrava bancas montadas, apenas a cada esquina você tinha viaturas, policiais, e também a fiscalização da prefeitura, recolhendo aqueles que porventura tentaram montar alguma coisa, nessas imagens você vê as viaturas chegando ao braço de madrugada, pra evitar que as pessoas já montassem as bancas, então muita gente chegou de ônibus, de excursão, pra fazer suas compras e acabou tendo essa desagradável surpresa que é chegar lá e não ter a feirinha da madrugada. E as pessoas perguntam, até quando vai durar isso aí? Será que foi só um dia? O que aconteceu? A verdade é que a Câmara de Vereadores, um vereador, fez uma denúncia falando sobre abusos na feira da madrugada, e essa operação com certeza foi desencadeada a partir dessa denúncia desse vereador. Não sabemos quais são as denúncias e tudo mais, mas é certo que muitos que estavam lá na feirinha disseram que na semana que vem deve voltar ao normal, então ela não funciona por enquanto, se tiver alguma novidade eu volto a informar, ela não funciona nem amanhã, nem sábado, talvez na segunda, mas algumas pessoas falaram sobre voltar na quarta-feira apenas. Então fiquem ligados aqui no canal, ligados lá no Insta também, braço Fernando Carriel, que eu volto sempre com mais informações. Essas imagens que vocês veem são imagens da internet, e você vê aí como esses carros que são da prefeitura que levam o pessoal que vai recolher o que porventura for apreendido nas ruas. Não tinha nenhuma barraca montada, e o que a gente aguarda são mais informações. Sobre os shoppings, os shoppings estavam abertos, como você pode ver, os principais shoppings abertos, como abrem de madrugada, e também o buraco quente, que abre duas da manhã, o Caldeirão da Juta, que também abre de duas da manhã, às vezes até mais cedo o buraco quente abre. Então você pode, já tem viagem marcada, você que vai de longe, de avião, de carro, vai de van, vai de ônibus, o estacionamento do shopping abre, os ônibus param, as pessoas podem sair e fazer suas compras nesses centros de compras. Shoppings, galerias, e lojas que abrem porventura de madrugada também, vocês podem comprar, mas a feirinha da madrugada, até segunda ordem, por enquanto, continua fechada. Se você tiver alguma informação aí, deixa no comentário, se você é lojista, pode nos informar também. E a gente vai divulgando aqui os lojistas que têm contato, que têm telefone, que entregam nos ônibus. Muito obrigado para você que ficou até aqui, um abraço e até mais com novidades. Tchau.